Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pods da Play, o videocast exclusivo da Play 9. Eu sou o Fab, mas você pode me chamar de Fabão. E eu nunca estou sozinho, porque eu tenho ela ao meu lado sempre. Olá, eu sou a Mariana Mortani. Estou muito animada para o nosso episódio de hoje, porque a gente tem dois convidados, eu acho. Dois convidados, verdade. Dois convidados, mas aí vamos falando. É, vamos falando, vamos falando. A gente tem muita revelação aqui hoje. Tem segredo para ser o meu carro. Que gancho bom. Eita, eita. Falando em gancho, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para toda a sua família e amigos. Não se esqueça de ir lá no Spotify, porque esse episódio também está disponível em vídeo por lá. E nas plataformas de áudio, disponível em quê, Mari? Áudio. Muito obrigado. E as redes da nossa convidada não estão no passado, estão no presente. Mas ela tem uma vibe do passado, porque a Bel está aqui. E acompanhada de seu, sua baby. Eu vou contar até o final do vídeo o que é, viu? Gente! Só de primeira mão. Vai saber o pessoal daqui, ninguém ainda sabe. A gente devia ter comprado uma velhinha roxo, verde. Gente, vem muito aí. Eu falei que ia contar uma coisa aqui, né? Ai, eu choro, que droga. Eu falei já revelação e realmente veio já revelação. E vai ter uma revelação aí. Vai aí. Animada. Ai, eu estou demais. Gente, eu fico nervosa o tempo todo. Só fico pensando na velhinha. Ai, meu Deus. Ei, disseram que eu ia fazer a Bahia Cearense. Ensina pra gente. Ensina, ensina. Eu tenho que tirar o fone, porque... Vou tirar até o fone, gente. É uma coisa assim, ó. Vou botar só um. Ó, puxa. E solta. Iê! Solta. Solta, macho. Solta, velha. Espera. Vai, puxa o fone. Iê! Não, não. Mais forte. Iê! Tem que sair do coração. Iê! Já foi... Já foi um quase. Já estou assistindo. Iê! Iê! Veio, ó. Veio. Tá, veio, veio. Iê! É o primeiro... Aí, hoje é a primeira podcast, Tome. Tá com pau, doido? Muito bom. Eu amei. É nesse ritmo que a gente já começa. Com gás, com gás. É isso. Quero saber, primeiro, com quantos anos você começou a trabalhar com internet? E quando foi que você olhou e falou assim, isso é muito bom? Olha, eu comecei a trabalhar com internet faz... Trabalhar mesmo faz dois anos. Só que eu comecei desde 2016, porque eu escrevia e aí eu vi os vídeos como uma forma de contar histórias. Pra poder levar o povo mesmo, gente, pra página de texto. O povo não queria ler o texto não, meu povo. Só queria ficar vendo o vídeo, né? Aí eu peguei, não, vou associar o vídeo ao texto, o útil ao agradável. Vou levar o povo tudinho pra minha página, que era um antigo Meus S Paralelo. Que eu, infelizmente, perdi ela. Mas aí eu criei outra, eu criei outra. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Acho que a pior é que a história dá junto. Repostei tudo de novo. Aí foi com fé. Aí eu comecei a contar todas as histórias, em forma de história em tele, através de fotografia, através de vídeos. E uma forma também de trazer as pessoas pra poder ler meus textos e tudo mais. Só que aí faz dois anos apenas que eu comecei a trabalhar mesmo com criação de conteúdo. Que foi no começo da pandemia que eu recebi sinais. Gente, ó, não sei se vocês acreditam nisso, mas tô nem aí também. Sinais! 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 Tu vem, tu vem. Quais são os sinais? Quais são os sinais? Mas, na época, o meu pai tava... Não sei se pode falar essa palavra no YouTube, né? Na época, o meu pai tava muito mal. Não pode falar YouTube? Não, não. Essa palavra no YouTube não pode falar. Ah, tá. Tipo... Será que não pode falar YouTube? Pode. Pode, a gente tá no YouTube aqui. Tava mal de saúde. Tava mal de saúde. Aí meu pai tava passando por esse problema. E aí eu não sabia como ajudar. Sabe quando você vê a pessoa que você mais ama muito triste? E tava todo mundo muito mal. Já tava iniciando a pandemia, que tava todo mundo trancafiado em casa, sabe? E aí eu nunca tinha visto a pessoa que eu mais amo daquela forma. E eu perdi o meu avô, que era um segundo pai pra mim, um pouquinho antes disso. E aí eu tive sonhos que eu conversava com o meu avô, sabe? Nos sonhos. E ele tava até contando pro menino ali. Que ele era como uma criança lá. E ele falava, ah, Isabela, cuida do teu pai. Conversa com ele. Eu falava, vai, avô. E tu é criança aqui? Aí eu falava assim, não, minha filha, tu acha que eu vou ser um véi? Não, aí ele tava como criança lá, né? Aí ele conversou comigo. Eu falava que, sei lá, me deu sonhos mesmo. Aí eu não parava de vir na minha cabeça uma música que eu vou fazer eu cantar quando eu era criança. Que é do Reginaldo Ross, um pouco. Porque eu sou muito fã do Reginaldo Ross por causa do meu avô. Justo. E também de brega por causa do meu avô. De samba, forró. E aí, veio o tempo todo essa música na minha cabeça, né? E aí, tipo, eu só parei. Qual era a música? Era... Manda o meu bem-ma-fame. Não, era a raposa e as uvas. Que é... Não, esse corpo... Não, eu tô com fio nas duas músicas, gente. Tô com as duas músicas na minha cabeça. Nesse corpo... Não. E foi por isso que você... Eu era a raposa, você e as uvas, eu sempre querendo o seu beijo roubar. E por mais que você... Essa aí. É porque eu tô com uma música... Eu tô com a paródia na minha cabeça que eu fiz. Vem aí? Vem aí. A paródia de academia, meu povo. Mas depois eu vou lançar. Meu Deus. Aí, eu peguei, né? Tipo, conversando com o meu avô no sonho. Aí, ele não parava. E sabe quando você... Enquanto você não faz aquela coisa, você não consegue, tipo... Pensar em outra, fazer outras coisas. Sim. Aí, eu peguei, né? Tipo... Nunca nem pensei que fosse fazer um personagem inspirado no meu avô, né? Na minha avó. Até porque no meio que eu tava, o pessoal tinha um pouco de preconceito em relação a esses vídeos. Esse tipo de criação, sabe? É, a gente sofreu um pouquinho. O povo ficava... Deixa eu ver se a minha tá se passando. Tô me passando, minha filha. Não tô me passando, não. Minha filha, eu tô sendo feliz. Oxi. Aí, eu peguei, né? Tipo, um terno pra poder imitar meu avô Chico. E no personagem, minha tia chega e ficava assim, assombrada. Porque eu imitava o meu avô muito perfeitamente, sabe? Minha tia contava as histórias. Eu adaptava a música. E aí, só que eu postava só nos grupos da família e mandava pros meus pais, né? Olha. Aí, a gente diz, Isabela, por que tu não posta esses vídeos aí? Não, o povo vai dizer que eu tô passando vergonha. Aí, eu peguei... Eu postei um. Aí, esse vídeo viralizou. E eu não esperava. Fiquei, valeu, minuto senhora. Tava muito de gente. E o Reginaldo Rossi comentou. Não, a família dele comentou. E, gente, eles são muito queridos. Eles me apoiam demais. Fico muito feliz, assim, com o apoio que eles me dão, sabe? É um perfil que eles usam. É, pra poder manter... Sim, e eles mantêm a imagem do Reginaldo Rossi vivo. E eu achei isso muito lindo. Porque eles sempre estão postando, mostrando as músicas deles, os clipes e tudo mais. Inclusive, todos os fãs que compartilham coisas deles, eles, tipo, apoiam também, sabe? Eles comentam e estão lá. Eles são muito fofos. Aí, eu peguei e fiz esse primeiro vídeo, né? Dançando na Raposa e as Ovas. E meu pai, tipo, ficou... Sei lá, tipo, nunca tinha... Meu pai nunca mais tinha sorrido, né? E ficou lá rindo, né? Ficou brincando. Só que a coisa que me assustou é que, nesse ano, minha tia vai me contar que o primeiro terno que eu usei no vídeo foi o justo terno que meu avô foi, tipo, enterrado. Um terno parecido, que era um terno cinza. Aí, eu fiquei... Não, tia. Só não falou isso, não. Tia, agora eu fiquei com medo. Caramba. Não, mesmo não. Não, é porque a mulher... Mas, assim, eu amo meu avô, mas eu tenho medo de assombração, mulher. Eu amo ele lá, domingo. Tem que ter um avô de viva. A galera tá aqui. Eu prefiro... Que nem tem um sonho de que ele apare... Quando eu tô, tipo, assim, com bloqueio criativo, eu falo... Ô, vô, eu acho que eu tô com bloqueio criativo. Me ajuda aí, sei lá o quê. Aí, ele vem conversar comigo. Não, minha filha, você tem que dar... Sim, no sonho. Sempre no sonho. Sempre no sonho. Não, minha filha, você tem que dar uma descansada também, né? Você fica o tempo todo feito doido aí. É que, tipo, o meu avô fala bem desse jeito, né? Todo que... Esse jeitinho que eu tenho... Eu puxei meu pai e meu avô todinho. Você já teve algum contato acordada? Deus é mais, oxe. Nunca teve? Não, não quer. Não, não quer. Ela acordada assim... Vô, me ajuda aí. Ela teve fingir que não teve. E o avô aparece, ela assim, de lado. Eu era muito próxima do meu avô, sabe? Ele, tipo, ele se preocupava muito comigo. Ele no nosso lar, querendo descansar. Você, vô, me ajuda aqui. Vô, me ajuda aqui, por favor. Ele falou assim, vô, tô me preparando pra outra. Meu filho, eu quero descer já. Porque ele veio no meu fim, né? Isso aí! Ele vai ficar feliz, na moral, viu? Já pensou? Já pensou, né? Ah, eu fico tão feliz, meu povo. Acredito muito, acredito muito, acredito muito. Você acredita? Eu acredito também. Super. Ai, minha gente, o universo é tão assim gigante que eu fico... Qualquer coisa que é boa, que a gente sente, eu fico muito feliz. Sério. Que bom, que bom. Mas a chavinha virou pra você quando as pessoas chegaram? Quando muita gente chegou? Ou já foi publicando, você viu que, tipo, você daqui viralizou, quero fazer isso aqui? Não, tipo... Eu não esperava o pessoal, assim, vindo, sabe? Eu só criava porque eu gostava de ver minha avó rindo. A primeira vez que eu te vi, eu achei que você era francesa. Viste? Eu? Sim, a primeira vez que eu vi você foi no TikTok. Eu lembro exatamente. Eu vi você no TikTok, eu achei que você fosse francesa. Porque eu não fui ler, tipo, tudo. Eu só vi, tipo, eu vi o seu nome. Eu falei... Isabelle, né? É, eu falei... Pode ser francesa e... Isabelle e tal. Eu lembro de mostrar pra Júlia. Falei assim, olha que bonita essa menina francesa. A francesa lá de Fortaleza. É, francesa, né? Francesa, meu povo. Francesa, Francesa. E aí, a galera foi chegando e a chavinha ainda não tinha virado. Ainda não tinha virado? Eu continuei criando e... Isso, eu não tinha ideia da proporção, sabe? Aí eu ficava, não... Tipo, o povo me parava na rua, eu ficava nervosa. Eu estava, ai, mulher, eu não tenho nenhuma lembrancinha pra poder te dar, mulher. Aí a pessoa que tinha foto comigo... Ou mesmo, não tenho nada aqui. Não tenho nenhum bombom pra poder... Né? Porque, tipo, geralmente, quando a pessoa te conhece, dá pra mim, você não lembrou assim, né, mulher? Adorei isso. Encontrando os fãs, dando umas quiz e uma camiseira. O kit. Eu levo um kitzinho com bala, bombom, marcador, porque eu sou escritora. Você lê? Você dá? Você dá? Eu sou escritora. Eu vou te falar sobre. Você dá? Ai, gente, esperem apenas um abraço. Não vou ficar levando coisa não. É, meu gente, não. Ó, tem que dar presente. Eu levo pra evento. Porque eu acho assim, poxa, a pessoa vai vir falar comigo. Vai fazer uma fila pra falar comigo. Ah, eu levo uma foto, uma recordação. Eu acho que tem sempre um bombonzinho e tal. Eu posso burritar o meu perfume. Ah, eu levo meu cheiro contigo. Levar um pouco da aula. A pessoa fica feliz ali, um docinho. Não, mas eu também penso assim. Aí, tanto que a pessoa vai tirar foto comigo, eu fico toda assim, gente. Eu tô, mulher, eu não tenho nada aqui pra te dar, mulher. Eu fico muito feliz. Não, eu vou pra sério. Ah, eu levo meu telefone. Não, mas eu quis, ó. Não, mas eu quis, ó. Tá no meu casaco, uma recordação. Não, e tipo, o pessoal que acompanha mesmo, que nem da gravidez. Quando eu souber, né? E eu, mãe, minha mãe, velho. Ó, a gravidez, eu escondi por quatro meses, né? Consegui, né? Conta pra gente, conta pra gente, por favor. Ah, tipo assim, foram... E a gente conta a nossa vida que só quando descobriu, depois. Foram três meses, tipo assim, de risco que não pode contar. Que eu fiquei atordoadinha, menina. Fiquei atordoada, atordoada, com dor na cabeça. E eu passei mal que sopa de peso. Eu fiquei, meu Deus do céu. E quase contei pra um monte de gente, mas não contei, né? Porque sabe quando você quer contar uma discussão muito feliz? E todo mundo achava que a dona podia ter filho, né? Mas parece que eu posso. É, tá, né? Parece que eu posso. Parece que eu posso. Aí, tipo, a minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho coisa pra poder te contar, mãe. Mas que nem aquela história que você vai contar pra sua mãe. E ela vai esperar pra todo mundo, pra cidade todinha, né? Pra publicar no Facebook. Eu falei, mãe, por favor, mãe, não conta pra ninguém, mãe. Só conta só pra mãe da senhora. Porque a minha avó não tem telefone. Nem minha avó é expedita, nem minha avó Maria. Elas não sabem mexer no WhatsApp, né? Tipo, tem que ficar mostrando pra elas vídeo assim, ó, avó. Aqui também é desse jeito. Aí, ela pegou, né? E aí, falou, fez um grupo, mano, no outro dia. Aí, eu falei, e botou assim, gravidez, botou nem da Isabelle. E botou gravidez da Ex-Bell. Aí, eu falei, mãe. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Gente, mãe não contou. Ela falou, ela falou, anunciar. Ela fez um grupo com todo mundo da família. Aí, chegou na escola da minha prima. Aí, minha prima lá em Fortaleza, né? Falou assim, né? Pra uma menina. Eu peguei, a minha chegou e me... Ei, Isabelle, tua prima tá contando que tu ficou grávida. Aí, eu... Que história é essa? Mas, por DM, essas coisas assim? Por DM. Aí, que história é essa que eu tô grávida, que eu não tô sabendo? Aí, não, tua prima que contou. E eu também não queria negar, né? Mas também não queria contar, assim, né? Ainda mais pro... Era o seu momento também. Era o meu momento também. Eu e o Gabriel ainda tavam no momento assim. A dificuldade, você tentando entender, você passando por essas coisas assim, assimilando tudo. Aí, tipo, a menina pegou... Mulher... Eu sei que tu tá buchuda, mulher. Porque é desse jeito lá. Aí, eu fiquei, meu Deus do céu. Aí, eu peguei... Mulher, eu não sei de nada. Eu sei nem quem é essa menina aí. Aí, eu peguei pra... Saiu de doida, sai de doida. Aí, eu falei assim... Vou conversar com a minha prima. Aí, minha prima, não, Isabelle. Eu falei que não tava mais, não. Aí, eu não, mulher. Não tava mais, não. Aí, eu falei... Você ficou, mas não tá mais, não. É só... É só premonição. É só uma premonição, entendeu? Gente... Aí, eu fiquei, tipo, assim... Não, aí, ainda bem. Eu consegui, né? Ainda segurar um pouquinho. E qual foi o momento que você falou, ok, agora eu estou pronta para compartilhar? Foi... O Gabriel, tipo, teve um sonho com o bebezito. Aí, eu peguei, tipo, assim... Não, Gabriel, acho que eu sinto que agora a gente pode contar a gente preparada. Isso, mulher, quatro meses já de armidez. Aí, eu direto assim, na academia, assim, ó. Aí, o Gabriel falava assim... Isabelle, tu cai já que o povo que sabe. É, assim, já. É, tipo isso. Sabe como é que foi aqui? E... Mamãe ama. Num dia, nós recebemos a notícia, tipo... Ai, a Bel fechou, é legal, ela vai vir, é legal. No dia seguinte, a nossa produtora só mandou um rios pra mim e um emoji com o cara assim. Aí, eu vi o Deus e ela tá grávida. E eles falaram, será que ela vai cancelar alguma coisa? Não, tá confirmado. Ela tá grávida. E a gente ficava, tipo... Eu tô, gente, é de verdade. Ela tá grávida. Aí, eu falei, ela tá grávida. Aí, eu junto, ela tá grávida. Só que eles ficam muito... O que a gente faz? A entrevista, a gente... Eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. Eu tô grávida, eu tô grávida. Mantenho. Todo mundo, tipo assim, ué, e aí? É, e a gente ficou muito, tipo... Mas, ok. E ela levou muito de uma boa. A gente, não, mas... Tá ok, hein? Ok. Não, e tipo, gente, sabe quando a ficha ainda não cai? Você vai ver o bebezinho e não cai a ficha. Imagina. Você, tipo, assim, que nem na... E aí, no dia que eu fui pra fazer a ultrassão, eu... Gente, eu achava que eu não podia engravidar, de verdade. Mas por quê? É por causa do meu útero. Aí, eu fiz vários exames, tipo, minha médica de falada e meu outro médico também. E também tinha um monte de coisa, tipo, eu tinha que tratar a endometriose. A endometriose era de boa, porque eu consegui tratar. Mas a questão mais era o útero. E também eu tinha medo. Tipo assim, se você engravidasse, poderia o bebê ocorrer e se desenvolver nas trompas. Porque isso é perigoso, entendeu? Sim, sim. Aí, tipo, o meu maior medo era esse. Mas eu achava até então que era, tipo, só um cisto. Porque eu já fiquei quase quatro meses sem menstruar. Mulher, quatro meses sem menstruar. Tipo assim, então pra mim era normal, assim. Passar, sei lá, cinco meses sem menstruar pra mim era normal, né? Tipo, toda a gente tinha de retenção de líquido. Ave Maria. Aí, tipo, quando eu fui, né, na médica, eu fui lá toda assim. Não, Gabriel, eu acho que é um cisto. É só isso mesmo. Tipo, não é nada demais, não. Mas eu ia das dúvidas. Pensa num nome pro cisto. É. Porque talvez daqui a nove meses... Talvez. Só que, tipo, gente, tava assim que eu fiz. Só que, sabe o que eu fiquei parada com a cabeça? Porque do nada, o momento, a gente começou assim, é que eu tava grávida. O maior rumo de gente. Aí eu peguei assim, eu fiz... Não, eu nunca fiz um teste de gravidez, mas vou fazer, assim, um teste. Aí eu peguei e fiz o teste, né? Aí eu, eita, Gabriel, aqui, ó. De positivo. Aí eu, que isso, hein? Aí eu marquei a menina... Por isso que tu trouxas a primeira reação com o seu leite? Eu olhei... Eu me senti... Eu me senti... Eita, você, mãe! Eu fiz isso aí, eu vou servir na adolescência. Gente, eu me senti uma adolescente. É sério, eu peguei parada, me deu, eu sou adolescente. Eu sou muito jovem. Aquela senhora, eu tenho 25. Mas eu me senti como se eu estivesse 15 anos, é sério. Eu imagino, gente, uma criança. Você tinha uma menininha. Quando eu vi seu vídeo, eu achei que você era uma adolescente. Aí o meu choque, quando eu comei o lance da gravidez, eu falei... Meu Deus, ela é uma criança. É uma criança. Até o tema do podcast, assim... Mas os seguidores vieram falar, tipo... Meu Deus, o gravidez é uma adolescência. Nossa, todo mundo ficou falando, né? Nossa, a Berta é muito nova, tipo... E sem nem saber, né? Dezesseis. Só tem dezesseis anos. Sai no choque, grave. Ela literalmente... Influenciadora com 14 anos, grave. Ela literalmente, o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho seis anos. É assim... Não, é bem isso. Aí eu peguei, senti isso, né? Aí o Gabriel ficou... O Gabriel ficou mais preocupado, porque ele tava com medo do cisto. E se desenvolveu em outro canto. A preocupação dele era toda assim, uma consciente. Eu peguei... Gabriel, mas a criança, ela ficava, tipo, assim... Não, isso é bastante... Não tinha caído a ficha pra ele ainda. Ficou assim, ó... É isso, vamos lá no médico, né? Quando a gente foi, né? Eu cheguei na moça, né? Falei, não, moça, eu acho que eu tenho... Tô com cisto, né? Sei lá o quê. E aí... A mulher ainda veio com o bicho, deixa o tamanho aqui pra poder meter dentro de mim. Aí eu falei, oxe, mulher. Dizou meia o bicho. Não, meu cisto não gosta muito dessas coisas, não. Tô cuidando muito bem dentro. Não, menina, de boa. O exame de ginecológico, inclusive, fácil pra poder, né? É importante. Eu tenho aqui, ó... Conscientização da... É isso. Conscientizou toda, é isso. Check. Militei, pronto, é isso. Pode desligar. Pode desligar. Aí acontece quando a moça botou lá, né? Tipo, a médica, né? E isso, ela meio que assim... Você tem quantos anos? Aí eu ia pro Gabriel, né? Gabriel apareceu um pouco mais velho que eu, né? Gabriel tava de barba no dia. Aí ele, assim... Você tem 16 anos, você é novinha, né? Aí não, a mulher tem 25 anos, assim, na identidade. Ah, sei lá o quê. Tipo, você passou por querida, sabe? A médica, inclusive, assim, ela assistiu YouTube, eu ia ficar muito feliz. Beijo. Beijo. Aí, acontece que na hora passou, assim, né? O negócio lá do ultrassonar, que é da endometriose, né? Que você... Você enfia lá, mulher, o bicho lá no bicho. Eu não sei o nome também. Deu-se intravaginal? É, transvaginal. Transvaginal. Que eu não gosto desse negócio. Ai, que exame ruim. Aí, ela pegou, né? E falou, eita, tem um bebezinho aqui. Aí, eu olhei assim, deram um feijãozinho, assim, piquitiquitinho, sabe? Aí eu... Como assim? Você já sabia por causa do exame de gravidez ou não? Não, porque eu não... Tipo assim, eu fiz exame de gravidez, mas eu fiquei, ah, não é. Deu-se dado um erro. Ah, tá. Tanto que é positivo. Eu tava fazendo um meme disso, porque o pessoal falando assim, ah, Isabel, tu tá gravando, só o que eu tava fazendo era um meme. Meu Deus. Eu tava, tipo, brincando. Eu tava brincando com isso, sabe? Eu fiquei, gente, será que eu não atraía em consideração de brincadeira? Humor e piato. Será que eu não atraía a cura? Mega cena, mega cena, mega cena, mega cena. Eu vim, atrai, atrai. É um grão de reais. Gente, e aí você viu, tipo, ok, confirmou, eu sou grávida. Não, aí quando eu vi, aí o Gabriel começou a chorar, eu fico toda emocionada, eu comecei a chorar também. Porque, tipo assim, ele queria ser pai um dia, né? Mas a gente planejava pra poder ser pais, ou ano que vem, ou daqui a dois anos, tipo, planejadinho que eu ia fazer o tratamento, tudo certinho, enfim. Só que aí, quando ele viu, aí eu vi, aí a gente olhou um pro outro e ficou assim, aí a gente chorou de desespero e de feliz, né? Primeiro. Não, a gente vai falar a verdade. Tá certa, ué. A gente ficou assim, meu Deus, Gabriel, porque, tipo, deram um feijãozinho pequititinho ainda, sabe? Aí que começa a gente, a saga de você esperar três meses, que você fica com um psicológico assim, ave maria, você não aguenta. Você fica, meu Deus, será que se desenvolveu, será que tá bem? Levei um susto, pronto, agora ave maria, pronto, parei o menino. É desse jeito que fica, não, é sério. Acaba essa pessoa, fica... E fora que eu enjoei demais, eu vomitava muito. Eu vi, você falando de stories, que você enjoou bastante. Nossa, foi horrível isso, tipo... Porque a gente não passava por essa fase de enjoo, essas coisas assim, é muito, muito complicado. E teve até uma publicidade que eu gravei, que eu tava, tipo, enjoando, aí eu voltava a gravar, assim. Sério. E aí você faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí, só que, quando a gente viu o bebezinho todo formado, que passou dos três meses, cara, foi... Sabe, eu falei, uma felicidade que eu vi, meu Deus, gente, que coisa mais fofinha. Tipo, eu fiquei, nossa, eu chorei muito no dia, eu fiquei muito emocionada. Que é o momento que você pode... Seus olhos tão brilhando. Ela chora nos stories, amiga, ela ganhou um conjunto... Eu fico assistindo, tá? Não, nem me der roupa de criança não, porque eu comecei a chorar. Foi, ganhou um conjuntinho do papai e da mamãe, chora. Imagina, imagina a criança usando escrito pode dar play com zoado ela vai ser, tadinha. Ah, não vai não, não vai não, não vai não. Uma foto nossa atrás, abraçada, eu e você, a gente pode dar play na face da criança, vai ser um free bullying, tá? Se usar isso, dá uma tadinha. Mas a gente te perguntou... Ai, você ia falar, desculpa, perdoa. Não, não, eu tô encantada, eu tô adorando a história da gravidade dele. Virou um momento de maternidade, é todo mundo aqui. É, virou um pós-maternidade, gente. Viu, pós-maternidade, ótimo, ótimo. Pode embalar, vai sonar. Pode embalar. Vai sonar dor. Quem não comentava engravidar esse ano? Cacinha. Soltei, tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Joga ela pro alto, joga ela pro alto. É isso, é isso, é bom, é bom. Faz uma ameaça. Você cresceu em Fortaleza. Sim. E eu quero saber como é que o seu crescimento te incentiva nos dias de hoje? Cara, em tudo. Porque lá em Fortaleza eu comecei essa questão da área artística e tudo mais. Eu tocava na orquestra... Gente, eu vou nem falar o nome, porque eu era tão feinha. E tem vídeo. Tem vídeo? Todo mundo tem um passado na internet. Eu tocava na orquestra de jovens de Fortaleza. Esquisei. Até no YouTube. E também fazia balé lá. Então, tudo... Essa é a minha questão artística. Desde nove anos eu fui lá em Fortaleza. E, nossa, é muita memória boa, sabe? Tanto com o meu avô, que me leva pra praia. Tipo, no Fusquinha dele. Toda essa questão. E o pessoal de Fortaleza, minha gente, é um povo caloroso. É um pessoal que... Sei lá, tipo assim, sabe os criadores de conteúdo? Eles abraçam mesmo, sabe? Eles gostam de acompanhar. Eles conversam com a gente e apanham bastante. E influenciam bastante na questão de... Sei lá, de tudo que eu levo hoje em dia. Da questão das raízes mesmo. Porque só dá pra poder eu ir pra um lugar se eu souber de onde eu vim. Aí que eu nunca... E eu nunca esqueço disso, sabe? Porque que nem tava um amigo meu falando que... Quando você dá poder pra uma pessoa, né? Enfim, blá blá blá. Só que, tipo... Eu acho que... Ai, adoro essa frase. Você dá poder pra uma pessoa e... É, tipo isso. Não precisa explicar direito. Quando você dá poder pra uma pessoa, você conhece ela de verdade, né? Aí o pessoal falando pra mim, né? Que eu tenho muita amiguinha minha, desde a infância. Fala assim, nossa, Isabela, tu é a mesma coisa de quando tu era criança. Tipo, tu não muda nada. Nenhum teu jeito, tipo... Ou tu virou uma pessoa que é diferente. A mulher é que é... É uma internet, assim. Não tem muita coisa, não, assim. Se eu fechasse o telefone aqui... É a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? E vem das suas raízes. Vem da sua criação, né? É uma conexão com a família também, com as suas raízes. Que bom que você não deixa isso. Fora que, tipo assim, por mais que eu sofra bastante... Às vezes eu sofra bastante xenofobia, sabe? Inclusive durante as eleições. Sofri muita xenofobia. E aí, por mais que tenha tudo isso, cara. Tipo, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou o cearense. Tipo assim, que eu vim de Fortaleza. Que eu moro... Tipo assim, eu fui pra Fortaleza, né? Quer dizer, eu morei em Fortaleza. Aí, depois de Fortaleza, eu me mudei lá pro Cariri. Porque meu pai queria buscar oportunidade de vida melhor e tudo mais. Aí, eu me mudei lá pro Cariri, que é o Jornal do Norte. Que é uma cidade que... Gente, é do Padre Cícero, gente. É abençoada por... Só de ser do Padre Cícero já é abençoada demais. É uma cidade muito acolhedora. Que tem muita artista massa, sabe? Inclusive, um amigo que eu sou fã de lá, o Marques Peterson. Ah, eu conheço o Marques! Eu sou muito fã dele. E é meu amigo. Que legal! E é, tipo, uma pessoa que... Menino, pessoalmente, atuando, trabalhando. É a mesma pessoa, sabe? As pessoas, tipo, têm isso lá. Tipo, de não crescer o ego. Sim, sim, sim. Sair em algum lugar. Sabe, acho que isso é muito bonito. Que incrível. E eu quero saber quando que a poesia entra na sua vida. Ah, momento literário! De conteúdo! Por conta do Cordel! Eu me conheço. Sim! Lá na minha cidade tem a Lila Nordartina. Sim. E me apaixonando pelo Cordel na... Tipo, eu já escrevia quando era criança. Porque quando eu aprendi a escrever, eu escrevia muita poeminha pra minha mãe e tudo mais. Eu gostava de rimar com as palavras, porque é uma forma de tudo se expressar. E até, tipo, de se sentir bem e sei lá. E quando eu era criança, eu não escrevia nem tanta rima pra ser só a poesia. Eu escrevia pra o meu tio, pra minhas tias também, por causa que eu tentava fazer musiquinha, sabe? Essas coisinhas assim. Aí eu acabei mais pra poesia mesmo, porque as músicas... Não dava muito bom, mas tudo bem. Faz parte. Mas aí, faz parte. Aí eu comecei a escrever quando eu era criança, mas me apaixonei mesmo. Quando eu tava na faculdade, que eu conheci ali na Nordartina, que é cachorro de todos os cordelistas. E, gente, a poesia é muito linda, é muito forte lá no Ceará. Porque era uma forma de tanto levar a notícia lá, o Cordel, quanto contar uma história que você via no dia a dia, sabe? Quando... E lá, inclusive, a gente contava da forma que falava, sabe? Tanto que você vê que os cordéis, eles são escritos que você fala de forma errada. Mas não é. Tipo, você é da forma que pronunciava, que você escrevia. E eu acho muito massa isso, sabe? Eu acho que tem um poder muito forte a questão dos cordéis lá na minha cidade. Mantendo a história como ela foi contada mesmo, né? Exatamente isso. Que incrível. E falando de escrita, não, é porque Mari... Já falei, todo final de episódio, a Mari lança um livro. Ai, cara, eu não sonho, sério. Porque ela já tem... Não, na real, você tem quantos livros? São quantos livros, Mari? Na real, na real? Peraí, agora até eu me perdi. Um, dois, cinco. São cinco. Gente do céu. Tu acredita que eu escrevi o meu primeiro livro à mão? Olha. Só que, infelizmente, era pro meu primeiro amor da vida, assim, de adolescente. Só que tudo bem, tudo bem. E tá tudo bem, era o seu sentimento. Não era pra ele, era sobre o seu sentimento. Eu lia assim, eu ficava, tipo assim... Ai, velho, que raiva disso, que eu escrevi tudo isso aqui. Só que, enfim, né? Se vinga dele. Se vinga dele, olha. Não foi pra ele, foi pros seus sentimentos. E aquelas coisas, é isso, é isso. Ah, eu não vou romantizar isso. É, eu nem pego mais o livro. Mas ela bota pra fora, entendeu? Mas olha onde ela tá hoje. Sim. E onde ele tá? Tá ali, não? É isso, deixa ele falar. Mas você pode escrever, programar algo novo? O outro livro que eu escrevi foi só a cor 10, só a cor 10, cor 10. Que, inclusive, eu usei como forma de... A questão da página que eu fiz. Sim. Eu postava na página, porque quando eu fui ver quanto era pra poder publicar o livro, era muito caro. Ficou com Deus, né? E aí, mas aí a questão tem editoras que falam pra você pagar, que são mais como distribuidoras também, enfim, como é que fala? Gráfica. 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 Tem editora que é gráfica. Que tem a questão da capa dura, toda a capa do negócio. Mas as editoras, as tradicionais, enfim, que eu indico que você procure, não te cobram pra publicar. Não? Não. Vamos conversar sobre isso nos debaixo de dois. Sim, é o momento de troquinha. Ai, pois eu quero, nossa, porque tem editoras que lançam poesia, tem... Nossa, é muito linda isso. Ela é escritora, ela tem o livro dela de ficção e o livro dela de poesia, que é um best-seller nacional. Nossa, gente. É incrível, é maravilhoso. Eu não escrevo, não. Olhou pra mim esperando alguma coisa? Vamos conversar, vamos conversar, te dar as dicas, os contatos. Ela olhou pra mim esperando alguma coisa, você escreveu qual? Você. Nada, eu escrevi um post. Eu escrevi um post. Escrevi um tweet, hoje incrível, gente. O tweet que viralizou. Tá ótimo. Tá ótimo. Nós escrevemos roteiros, escrevemos meus roteiros e minhas pautas. Nossa, é muito bom adaptar de histórias a roteiro, assim, né? Você brinca com as palavras, né? Tipo, com a questão da troca, isso também. É muito massa isso. Deixa eu te falar, você fala muito do Chico e da Expedita, que são suas avós. Eu queria saber qual a relação que você tem com eles. A gente entendeu, mais ou menos, lá no início da questão do seu avô, que ele vinha no sonho e tal. Mas o quão importante é na sua vida o que eles representam pra você? Ai, tudo. É como se fosse uma segunda mãe ou um segundo pai. Porque eu fui criada na mesma casa que eles. A gente morava... Todo mundo lá na Brasília. Brasília é uma comunidade em Fortaleza, que o pessoal confunde quando eu digo morar na Brasília. Ah! Morava no carrinho. Coitada. Morava em Los Abos, não é de um carrinho, Brasília. É, é tipo isso. Aí, desde criança que eu era acostumada com eles. Então, foi como segunda mãe, segundo pai pra mim. Aí, meu avô, tipo, tem muita influência forte, porque meu avô que me ensinou a gostar de samba, de forró, de tudo isso. Ele que influenciou. E minha avó, ela já era um pouco mais da igreja, ela era mais católica. Era, tipo assim, ah, essa minha tá cantando essa música do mundo. Vai cantar uma oração. Vai cantar uma oração, menino. Só que é muito bom, tipo, crescer. Tanto que eu até falo pro Gabriel, nossa, eu quero muito criar a abelhinha como meus pais me criaram, junto com meus avós, com essa rede de apoio. Porque eu vi o que era ter uma segunda mãe, um segundo pai. Eu vi que era, tipo assim, ter um amor de pai, um segundo amor de pai, um segundo amor de mãe. Porque, nossa, meu avô era uma pessoa muito magnífica, sabe? Muito, parece que até que tava à frente do tempo dele. Você conseguia conversar com ele, conseguia desabafar. Ele falava assim, não, minha filha, isso vai passar, tá tudo bem. Meu avô podia, tipo, estar caindo num toró d'água. Assim, tudo coisado assim na vida dele, que ele falava assim, meu filho, tá tudo bem, isso aí vai pagar, vai passar, vamos, 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 vamos descer pra praia. Ei, a praia, porra tudo. Vamos descer pra praia, vamos todo mundo fusca. E aí, nunca foi defeito nada. Sabe o que o meu avô me influenciou muito? Que, tipo assim, por mais que tivesse um momento muito difícil, ele não deixava isso abalar ele. Ele colocava, tipo, sei lá, ou todos os netos no carro dele, levava pra algum lugar pra poder brincar. Ou, tipo assim, se tava acontecendo alguma coisa, ele não deixava transparecer. Ah, não, tem isso aqui que tá acontecendo de bom, vamos focar nisso. E isso, de certa forma, me influenciou muito, porque ele falou assim pra mim, né, que você, no que você vibra, né, você, tipo, atrai, né, as palavras que você murmura, você vai atrair só murmúria. Se você falar palavras, tipo, de maldade e tudo mais, né, tipo, só atrai murmúria e tudo mais. Se você atrai, tipo, sei lá, falar coisas boas, você cantar até coisas boas também, você fica bem, né, e essas coisas assim. E a minha avó é a questão, tipo assim, que ela era... Minha avó era muito engraçada, mas também era muito rígida a mulher, minha avó. Então, do que o pessoal, a minha tia, se eu estiver assistindo aí, elas vão dizer, nossa, a voz pra gente era muito rígida, por causa da agrede e tudo mais. Mas, assim, tipo, ainda foi aquele sentimento de cinco da mãe também, sabe? Pedir pra sua mãe divulgar esse episódio no grupo da família. É verdade. Eu vou fazer ela assistir aí. Ela me deu o anúncio do episódio. Eu vou botar na televisão esse episódio pra avó ver. Aí, pra todo mundo. É, mas aceita. A menina tá na televisão, olha aí. É isso. Aí a gente faz todo, todo o esquema, né? Sim. E como que foi pra você começar como criadora de conteúdo e ir adaptando esse conteúdo pra ter a sua cara, as suas raízes, o que você mais gosta, né? Como que foi esse início? E, de alguma forma, a cara dos seus avós também, né? Sim, sim. Uma coisa que eu pensei desde o começo era nunca mudar a minha personalidade ou alguma coisa pra poder me adaptar a algum outro meio, sabe? Isso que eu me tive desde o começo. Tipo assim, se eu sou a Isabelle agora, tipo, que faz tudo isso, eu vou manter até o final, mesmo que, sei lá, não aconteça, sei lá. Porque, tipo, se você se perde no caminho, você já não é mais você. Sim. E quando você continua criando o que você gosta, criando o que você ama, e você brinca com aquilo, e você, tipo assim, parece que o seu trabalho não é tanto um trabalhoso, porque você faz com amor, você gosta do que você faz. Aí tá tudo tranquilo, sabe? Porque a partir do momento que tu se perde no caminho, aí já não dá mais. Porque você vai fazer aquela coisa, ah, vou ter que gravar hoje. Aí não dá certo, sabe? E, tipo, eu sempre motivando isso na minha cabeça. Eu vou manter, por mais que seja difícil, né? Porque demora, né? Eu vou poder acontecer. Tem um vídeo que viraliza, tem outros que não, né? E isso, estudando como melhorar o roteiro, como conversar com o público também. Porque última coisa, minha gente, que... Não sei se vocês estão percebendo, eu falo todo travado. Eu gaguejo demais, eu fico... Eu sou um pouco introspectiva. Mas, tipo assim, quando eu tô com a câmera, e aí leio o roteiro e tudo mais, parece que realmente, tipo, me adapto àquilo, viro outra pessoa mesmo, sabe? Os personagens e tudo mais. E consigo fazer daquilo uma brincadeira, consigo me divertir, sabe? Eu consigo rir quando eu também tô criando. Você se sente confortável criando o seu conteúdo, né? E aí, enquanto eu estiver nesse caminho, eu vou estar feliz. Porque eu tô fazendo o que eu gosto. Tô, tipo, mantendo a imagem dos meus avós vivos. Tô, tipo, levando também a questão de levar um pouco do Ceará pro pessoal conhecer. Você tem que começar a falar, vale que palavra é essa aí, sei lá o quê. Aí o pessoal, ah, gente, é assim, assim, assim. Nossa! Aí eu fico muito feliz quando você fala, nossa, que é muito engraçado, sei lá o quê. Esse está aqui é muito lindo. Aí eu fiquei, vale, gente, nunca pensei. Porque antigamente, eu tinha medo de abrir a boca pra poder conversar. Pra falar, porque eu falava muito rápido, né? Eu tinha medo do pessoal julgar. E também de, sei lá, e... Aí eu fazer assim, porque eu já ouvi muito isso pessoalmente. Tipo assim, fora, porque eu morei um pouco de tempo em São Paulo. E quando eu abri a boca pra poder falar, o pessoal ficava assim, ó. É. E aí eu ficava fazendo assim. Tem umas coisas que é engraçada que o pessoal fala, que tipo, que você sabe que é legal. Beleza, né? Com a gente lá do Ceará. Mas tem outras coisas que o pessoal fica meio que, tipo, te zoando mesmo, sabe? Sim, sim. Aí, tipo, sei lá, lá vem a cabeça chata, essas coisas assim, sabe? Tipo, de querer menosprezar mesmo, sabe? Ou então, tipo assim, ai, no Ceará tem internet, essas coisas assim. Como se você só não come rapadura e anda de pé descalça. Gente, que bom! É, tipo isso. Xenofobia, xenofobia. Aí, eu tentei... As pessoas são cruéis, né? Dentro e fora da internet, infelizmente. Sim. Principalmente fora da internet. Porque quando é pessoalmente, é, tipo, muito, muito pior. Porque na internet você apaga o comentário, bloqueia a pessoa. Ou manda ela se lascar. É isso, é isso. Manda só pra frente, é isso. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que são os personagens. Existe uma veia de atriz? Ah, gente. Correndo por aí? Sim! Ó, quando eu era bailarina. Que bailarina, musicista. Cara, tipo, é um sonho, assim, atuar um dia. Eu fiz alguns trabalhos que eram como atriz, só que não chegou a ser falado. Era mais pelo, tipo... Como é que eu posso explicar? Que você grava uma expressão. É uma expressão. Não, é, tipo, expressão e tudo mais. Aí, até o momento, tipo, não chegou, tipo, de fazer falto. Mas só que eu fico estudando em casa, né? Tudo mais. Os monólogos também, batendo texto com o Gabriel. Porque, nossa, gente, é um sonho, assim. Um dia fazer um filme e tudo mais. E a pessoa fala... Eu tô detestando uma coisa que o povo tá falando. Que é, tipo, assim... Ah, agora tua vida acabou. Você já tá só filho. Mulher, agora que a vida vai começar. Agora que tá começando. Tipo, isso não vai importar de nada. Eu posso continuar estudando. Eu posso trabalhar. Eu posso, tipo, realizar meus sonhos. Assim como também a abelhinha vai realizar os sonhos. Ai, a gente não pode falar ainda. Eu tô quase. Eu tô quase. Eu tô quase com a abelhinha. Vamos botar um nome e nem outro. É. Vai ser bebê. Eu queria esquecer. Não vou acabar soltando. Vai realizar os sonhos. Esse senzinho. Os sonhos. Esse senzinho, é. Quase soltei aqui, logo no começo. Eita, eita. Mas é importante você falar sobre isso. Porque você é uma mulher jovem. Sim. Mas a gente, independente de idade, a mulher ainda tem essa questão de... Ah, virou mãe. A vida acabou. É mãe, acabou a vida. Absurdo. E não, você tá mostrando, assim, como outras muitas mulheres. Sim. A vida tá começando. E é uma outra vida começando também. Então, você vai se adaptar, óbvio. Porque é necessário. É uma nova vida. Mas a sua vida, realmente, tá só começando. Você tem muita coisa pra trilhar ainda. E com esse neném também que tá chegando. E eu penso assim, sabe? Tanto que até pra poder falar alguma coisa e conversar com as meninas no Instagram, no TikTok, no YouTube. Tô tentando levar dessa forma, pra que elas vejam assim. Porque eu sei que tem várias mães de primeira viagem. Tipo, já estão, tipo, com o segundo filho, terceiro filho. Que escutam muito isso. Ou escutam, ah, agora só a mãe que, tipo, tem a carga toda, não. E a gente escutou isso a dar de pessoas, que é da, tipo, da família. Que de falar que, ah, é diferente pai e mãe. Não, gente, não é. É a mesma coisa. Você divide as tarefas do mesmo jeito. E o Gabriel fica, tipo, chateado quando falam isso. Porque é o som dele ser pai, porque ele perdeu o pai dele muito cedo, sabe? Com seis anos. E ele sabe, tipo, assim, como não é ter um pai, sabe? Presente. Como é ter um pai distante. Porque o pai dele, inclusive, ele perdeu pro álcool, sabe? Meu Deus. E foi muito triste, assim, pra ele, na época. Que é uma criança de seis anos, gente. Perdeu o pai muito cedo. É muito triste. E ele falou pra mim, na Isabela, tipo, não existe isso. Não escuta isso. E já fizeram umas brincadeiras bobas. Tipo, assim, ah, o Gabriel vai comprar cigarros que horas. Tipo, essas coisas assim, gente. As pessoas não têm noção, né? É, uma pessoa passando por um processo desse. E a pessoa vai lá com o carro, colocar uma... Não, tem uma questão que me pega muito. Porque, assim, o conteúdo que você produz, ele não é um conteúdo que ofende. Ou que... Pelo contrário, ele é um conteúdo muito leve. Tipo, muito leve. E é assustador que justamente isso. Um conteúdo leve, uma pessoa que leve a felicidade... Ainda gera comentário de haters, gente. Nossa, mas o pessoal encontra um coisinho. Tipo, que nem a questão das músicas antigas de falarem, de falarem, tipo, coisas... Ai, tu tá fazendo conteúdo nos anos 80, então tu quer voltar com tudo o que aconteceu nos anos 80. Gente, como assim? Meu Deus! Pera, gente. Vocês estão confundindo as coisas. Estão confundindo as coisas. Os estilos e tudo mais. Até porque eu me vesti assim, é por causa... Se vocês terem minha voz perdida e verem eu... A minha avó, eu tenho um jeito muito parecido com o dela. Que é a chance de ser assim. As roupas também. Tipo, porque se eu vou... Minha mãe, ela é muito diferente do que a questão de personalidade... Minha personalidade. Eu acho que eu convivi demais com a minha avó. Até que a gente seve vergonhosa. Ou de ficar assim, ah, minha, tu feia ou sei o quê. Foi tudo a minha avó isso. As roupas também. Tipo, tem tudo parecido com a minha avó também. Sim. Aí, tipo... Porque se minha mulher... Mulher, minha mãe, se vestem toda... Assim, toda menininha mesmo. Porque a gente tá velha, tu fica só se escondendo com a sua avó. Ô mãe, pelo amor de Deus, eu não gosto dessa roupa assim, não. E ela sabe disso desde criança. Ela respeita a minha mãe. E aí, o pessoal ficou... Ah, ela se veste assim por conta que ela quer voltar pra aquela época. Não, gente. A gente tem uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Primeiro, você tem uma referência familiar. E segundo, nostalgia. Exato. E terceiro, fica belíssimo. E terceiro, brechó, gente. Você compra uma peça por cinco reais. Eu ia te perguntar isso. Onde é que você compra as peças? Poxa, essa jaqueta aqui, acho que foi uns 20 pontos. Aí, ó. Essa aqui foi de uma loja muito bonita, da minha amiga. Ela que faz isso aqui. Essa aqui foi da Claridora, da minha amiga também. E essa saia aqui foi também de brechó. Gente. E é isso, gente. Atenção à arca. E a sua personalidade está aí, né? Exato. Isso é você. Você se veste com o que você está acontecendo. Inclusive, foi a minha jaqueta dele. Aí, ó. Trocando modas. Você já... Essa jaqueta é muito bonita. Sabe a história dessa jaqueta? Eu vou te dar um de presente. Não. E aí? Coletivo de dois. Coletivo de dois. Mande uma jaqueta, por favor. Você não disse que não dava brinde? Agora vai ter que dar. Tira essa jaqueta. Não, engraçado que essa jaqueta... Eu tinha uma festa pra ir. E eu vi essa jaqueta passando no Instagram. Eu falei... Eu não lembro disso. Você lembra disso? Eu mandei uma DM. Eu falei, se eu comprar ela agora... Eu mando um beijo. Ela chega amanhã. O cara falou, chega. Aí eu falei, tem certeza dele. Eu mando agora. Eu falei... Nossa, pois eu quero. Desespero, assim. Porque eu fiquei apaixonado por ela. Nossa, mas eu sou assim também. Quando eu bato o olho, assim... E eu vejo que o garimpo está sendo disputado. Ei, mulher, isso aqui é meu já. Nem tem, né? Nem entende bem. Só que eu vi primeiro. Só que eu vi primeiro. É meu já. Posso parcelar? Vai estar. Posso parcelar rapidinho? Inclusive, vai ter festa da firma. Atenção, marcas. Atenção, marcas. Gostaria de vir vestido. Eu vou atrás do meu próprio. Eu quero ir vestido. Eu quero ir vestido. Por favor. Sim. Já vai pensando. Já, não sei. Eu quero. Vou trazer até o bebê pra festa. Inclusive, a equipe também que anda vestido. Saco de batata, gente. Que tristeza, brincadeira, equipe. Desligar a câmera. Vamos tirar a gente. Pedro. Pedro, agora essa faca. O Pedro já apagou ali. O Pedro. Eita, corta a parte. Deus falou em meu ouvido. Deus falou em meu ouvido pra fazer essa brincadeira. Eu falei não, mas ele continuou falando. Eu disse sim. Consegui. Estou ciente e quero continuar. Eu quero saber como é que vocês se conheceram. Nossa, pode contar. Eu não quero nem terminar. Gabriel, eu vou contar aqui no podcast. A gente nunca contou. Nunca assistiu. Então vai ser exclusivo. Hoje é só exclusivo. Eu ia completar. Como vocês se conheceram. E como o Gabriel estava no dia... Eu já vou até parar. Mas vai lá. Vamos lá, vamos lá. Como vocês se conheceram. Eu já tô aqui, ó. Gente, pra começar. A gente começou a conversar pela internet. É uma história bem básica. Tipo, lá na fila. Não. Primeiro, a gente começou a conversar pela internet mesmo. Instagram? Instagram e tudo mais. A gente começou a jogar... Ele era seu seguidor? Não. A gente tinha começado... Porque, tipo assim, ele tinha fotografado com um amigo meu em comum. Lá no Sul. Que ele era modelo. E aí, depois de dois anos, esse mesmo amigo foi lá pro Ceará me fotografar. Tá. Aí eu já... Eu faço uma fanfica disso. Porque, ah, ele te fotografou. E aí, depois de um tempo, ele foi me fotografar. Olha isso. Que lindo, né? E a galera ouvindo assim. A galera, tá. Tá bom. Aí, a gente começou a conversar. E, nisso, eu tinha visto um vídeo meu. Ele falou assim, ah, chama a atenção essa menina. Só que, gente. Gente, eu tenho um pouco de autoestima baixa. Eu fiquei, gente. Esse menino é muito bonito. Por que ele tá conversando comigo? Ai, eu sou assim também. Ah, que legal. Não, sério. Eu fiquei, tipo... Eu também tô com medo. Ele tá querendo frescar a minha cara? Isso? Eu fiquei, tipo... Eu fiquei desse jeito. Aí, eu continuei conversando. Só que eu não tava interessada em nada na época, sabe? Tipo, eu preferia só ter amigo. Só que, gente. O Gabriel, vou contar só pra vocês. Ele era o meu tipo de crush. Só pra vocês. Só pra gente. Só pra gente. Mais um monte de gente. Ele era o meu tipo de crush. Que eu tinha contado pras minhas amigas. Sabe quando você tem um tipo de crush que você sempre idealiza, mas você não precisa ser menino? Fisicamente falando, né? Fisicamente falando. Era o Gabriel. Aí, eu descrevia o cabelo, o rosto, os olhos, tudo isso. E eu vivia no meu de modelo, mas nunca tinha visto um menino que nem ele. Ele realmente... Acho que tinha alguma coisa nele que me chamou muita atenção, né? Aí... Será que um dia eu vou vir nesse podcast e falar boiolinha, assim, pra uma mulher? Ah, se inspirando um dia. Vai sim. Vai sim. Vai, gente. Vai sim. Vai. Atrai. Eu quero ver. Atrai o casamento também. Prepara, o próximo episódio, Mari, vem com uma aliança. Calma. Eu não duvido nada. Só pra ter um problema, né? Uma semana. A minha tia é casada também. Mulher. É, isso. A minha tia é casada. Já faz seis anos com a esposa dela. Ai, ai. Ei, tia Daniela, eu vou te falar senhora, que a senhora é muito minha fã. Beijo, tia Daniela. Eu adorei. E ela tá fugindo da história. Ah, ele fotografou. Não, ele continuou. Aí fotografou, tudo mais. Aí, não, enfim. A gente ficou conversando com meus amigos, aí a gente começou a jogar. E minhas amigas soltaram. Nossa, elas soltaram pra ele, porque elas queriam muito se fazer de cupida, né? Só que, por exemplo, gente, a gente não tá interessada em mim. Tá só conversando, jogando de boas, né? E nisso, a gente tava só amigo na época, como começou a amizade, né? E aí, mas a gente falou assim, ei, Gabriel, a Isabelle, sabe o que eu tô... Que a Isabelle já descreveu tu como tipo dela, uma vez. Aí, ele aí foi, sei lá o quê. Aí, ele ficou todo se achou, né? Ficou... Só que ele ia ser asprego ali, né? Aí, eu peguei... Eita, mulher, deixa de ser mentirosa, né? Tipo, me impedindo, né? E eu falei, gente, fazia tempo que eu não flertava com ninguém. Eu tava, tipo, ah, eu tava muito na paz. Sabe quando você se ama demais? A gente esquece até como flerta, né? Ah, que eram só meus amigos e comer miojo. Era só isso. Era só isso. Aí, ele pegou, né? Começou a conversar muito. E aí, a gente tinha muita coisa de comum. Aí, eu cheguei até no meu amigo, no... Que tinha em comum nele na época. E falei assim... Mano, tu tá falando pro Gabriel as minhas coisas de mim. Tu tá... Porque ele gostava das minhas coisas. Cara, ele era muito parecido comigo. E sabe aquela história de os opostos se atrai? Mulher, é só pra livro mesmo. Pra gente escrever em livro. Eu escrevo muita fanfic e também muito texto, assim. Eu gostava muito de escrever sobre as pessoas. E relacionamento e tudo mais. Mas nunca cheguei, tipo, a escrever sobre mim. Tipo, até porque eu achava que nunca teria um amor assim, sabe? Pra mim, o amor realmente machucava. E era suputária toda aí. Só que não é, né? Aí, ele pegou, tipo, assim... Ele era muito parecido comigo. Ele era parecido em coisa superficial, sabe? Tipo, ah, filme, sei lá o que é. Porque filme... Tem um filme de... Tu gosta do Batman? Ave Maria, mano. Não! Tu gosta da Joelma? Sim, aí é Joelma. Ah, pronto. A gente tem muito de comum, tá vendo? A gente tem muito de comum. Eu gosto de Joelma. Eu gosto de Joelma. Você quer dizer realmente isso? Sim, sim. É Joelma. Isso é bobeiro e tudo mais. Só que aí, a gente começou a ter coisas que eram muito surreal de parecido, sabe? E teve uma vez que a gente... Aí, você quer dizer, tipo, princípios, pensamentos... Princípios, pensamentos. Aí, eu fiquei... Mano, esse menino tá me pesquisando. Ele tá me pesquisando. Aí, não pode ser. Stalker. Está stalker. Aí, eu peguei, né? Fiquei toda assim, cucada com isso. Só que o meu amigo não tinha contado nada. Ele tava, tipo, bem de boas. Não tinha falado nada. Nem tava fazendo o chip. E essas coisas assim. Aí, a gente continuou conversando e tudo mais. A gente começou, gente, a virar um monte de noite. E isso... Ai, meu Deus do céu. Esse menino conversando direto comigo. Meu pai souber que o meu pai... E a gente, eu com 21 anos. Não, 22. Não, 23. Tava conversando com ele, que foi faz dois anos. É, isso aí. Aí, eu com 23 anos conversando com ele, assim, né? E me sentindo uma menininha, sabe? Quando você tem aquela paixãozinha. E eu não me sentia ansiosa com ele. Não sentia... Sabe aquelas boas? Não tinha isso. Sentia segura. Me sentia segura conversando com ele. Tipo, realmente via como amigo. E tanto que a gente nunca teve conversa de flecha pelo... Pelo WhatsApp. A gente nunca teve aquele flecha. Ai, vamos ficar, sei lá o quê. Não, nunca teve. E quem tomou essa iniciativa? Quem mandou... Ai, vai chegar? Ai, que bom. Aí, a gente chegou em São Paulo, né? Porque eu ia voltar pra trabalhar. Porque eu trabalhava com o modelo lá. E aí, também ia depois. E, inclusive, ele tava tentando tirar a carteira de motorista. E ele deu o sangue dele pra poder não ser reprovado. Pra poder ir logo pra São Paulo. Porque, nisso, reprovar é mais caro ainda, né? Aí tem que demorar mais tempo. E aí, ele pegou, né? Foi pra São Paulo. Aí, eu fui também. E no nosso primeiro encontro... Gente, no meu primeiro encontro... Eu, tipo, não tava nervosa. Eu não pensei na roupa. Eu pensei no que ele ia comer. Porque eu fiquei assim... Mãe, esse menino é vegano. Ah, ele é vegano. Na época, ele era vegano. Na época. Agora, ele é vegetariano. Porque ele descobriu a manteiga que ele comia. Que não era vegano. Aí, ele chorou que sofre. Porque, enfim... Ele depende de muita causa animal mesmo. E aí, ele pegou, né? Tipo, assim, a gente se conhece. Tava lá, né? Me preparando, né? Foi o primeiro encontro. Eu não pensei na hora que eu tava vestida. Eu pensei no quê? Menino, será que vegano come uva? Eu fiquei... Não, acho que come uva, bolacha, as coisas assim. Não, levei, né? Levei. Levei uma ceixa de ovos. Um creme cracker. É, um creme cracker, né? Porque... Enfim, a gente foi se conhecer lá no Ibirapuera. Ah, foi de manhãzinha. Foi de manhãzinha. Era um piquenique. Não era um encontro. Enquanto a gente tava indo se conhecer como amigos. Ah, você conhece um restaurante. Não, tipo... E ele falou assim, Isabelle... Isso foi um encontro, sim. Eu peguei e fiquei... Aí, eu fiquei com meus amigos. Gente, e agora? Levar uma vasilha com cozido. E eu levei. Eu, tipo assim, muito de boas, assim... Sabe? E aí, depois, eu cheguei lá, né? Aí, o parque, a gente tava parecendo que tinha feito... Parecia que tava feito pra nós dois. Porque tava no dia que tava fazendo chuva e tava fazendo sol. Sério, não tô brincando com isso. Eu fiquei... Não tô brincando. Tipo, foi muito real isso. A gente sentou no lugar. A gente começou a conversar. E, de cara... Sei lá, gente. Eu senti uma coisa muito forte com ele. Nunca te... Sabe quando... Eu sinto a diferença de emocionado. E quando você sente conexão. Porque eu nunca tinha sentido aquela coisa com a pessoa, sabe? Tanto que eu fiquei... Gente, tipo... Como que eu me deixei sofrer antes, né? Eu fico tão assim. Que bonitinho! E que eu esperei... Eu poderia ter esperado um pouquinho pra... Ó, meninas que são... Que tem 18 anos, 7 anos. Não namorem, mulher. Fica... Espera. Espero certo! Espero certo, mulher. As pessoas ficam assim... Ai, vou ficar tentando, tentando às vezes. Você já tá vendo que não é. Vai se complicar. Minha sobrinha vai ter ganhado esse conselho. Não tenta demais, não, mulher. Vai se complicar. É, vai aparecer, né? Aí, tipo... A gente começou, né? Aí o Gabriel tentou me dar um beijo. Aí eu peguei... Gente, tu tá interessada em mim, né? Eu fiquei... Você achava que não? Não, porque eu fiquei... Eu me senti... Eu me achava feia pra ele. Eu fiquei assim... Não, mas aí, ó... Não, mas aí, tipo assim... Depois de um tempo... Eu percebi que eu sou muito linda. Depois de uns três meses, eu acho que ele tá gostando de mim. Porque, tipo assim... Eu tinha aquela questão da... Não, tipo... Eu me sentia segura. Mas não a questão, tipo, de beleza. Eu não me sentia tão segura, sabe? Porque, infelizmente, a moda... Bota muito defeito e tudo mais. O seu estilo, principalmente. É, sim, sim, sim. Aí ele pegou, né? Depois de dar um beijo. Aí eu peguei... Eita, o que é isso? Você não vai me beijar agora? Não, eu não quero. Aí eu peguei... Aí depois de dez segundos, aí... Eu peguei, gente... Não, sai daqui. Não, sai daqui, por favor. Não, vai embora. Larga meu braço. Larga meu braço. Ai, eu tô amando. Eu tô amando. Não, e foi muito assim. Desde o primeiro dia que a gente deu o primeiro beijo, a gente sempre continuou se vendo. Não teve um dia, assim, que ficou um dia longe, eu, Gabriel. Em dois anos que a gente tá junto... Faz mais dois anos, na real, né? Mais dois anos de namoro, no caso, né? Mas, tipo, desde o primeiro dia que a gente tá junto... Do dia do Iberapuera até hoje, tipo... A gente é assim com o outro. Tanto de ter uma amizade muito forte, sabe? Uma conexão muito forte. E, sei lá, eu acho que o que eu sinto com ele... Acho que nunca vou sentir contra a pessoa. Vou passar até pra lá. Você tem muita cara de ser chamas gêmeas, coisas assim. E até então, eu não acreditava. E aí, eu até falei assim... Nossa, Deus, será que é pra ser esse menino mesmo? Eu ficava... Gente, eu pergunto muito assim, direto. Aí, Deus pegou, mandou um sonho assim, né? Eu acho que foi um dia antes de já estar pro Iberapuera. Eu tenho muito sonho de conseguir fazer assim. É isso que eu tô vendo. E aí, no sonho, eu vi a gente na árvore roxa, sabe? Embaixo de uma árvore roxa. E eu vi ele com a mesma roupa que foi no dia da Iberapuera. E ele tava, assim, encostado em mim. Aí, tipo... Sério? Você sabia já a roupa que ele ia usar? Não, não sabia, não. Previu. Não sabia nada porque eu ia usar também. Gente! Aí, tipo, no dia... A Domitila! É a própria Domitila! Prevendo! Aí, eu peguei no outro dia, né? Aconteceu tudo igual. Eu fiquei, caraca, mano, não tá acontecendo isso. Aí, eu ia pra ser esse menino então mesmo. E, tipo, tudo que acontece, assim, com a gente em relação... As coisas que vem acontecendo com a gente assim junto... Parece que muita coisa foi desbloqueada, sabe? Durante até minha... Minha vida pessoal também, sabe? E a dele também. Eu fiquei, gente... Aconteceu muita coisa boa com a gente quando a gente tava junto, né? Porque, geralmente, o pessoal romantiza muito. Ah, amor é complicado e tudo mais. E, tipo, não é complicado. É pra ser simples, é pra poder ser leve, né? Pra poder dar ansiedade nem nada. Até hoje... Tipo, eu não tive ansiedade com o Gabriel. Tipo, eu tenho ansiedade, no caso. Mas não com ele. Porque, tipo, você nem tem que ser meu ponto seguro, sabe? De amizade e tudo mais. Não tem aquela coisa, tipo... De ter falta de confiança, as coisas assim. E, antigamente, tipo assim, eu era muito desconfiada. Qual a sua sigla no berro? É câncer. E o dele é aquário. Aquarianos são ótimas pessoas! É, ela é de aquário. Qual é o dia dele? O dele é dia 28 de janeiro. Eu sou 29 de janeiro! Gente, vocês são muito parecidas, vocês duas. Olha só, olha só. Cara, mas eu acho o melhor signo, tipo, de todos pra você se relacionar a aquário. Porque é pessoas que são muito sinceras. Por favor, por favor. Disserte sobre, disserte sobre. Por favor, por favor. São pessoas que são sinceras, verdadeiras. Que conversam, que não mentem, que não são falsas. Que são os melhores amigos pra poder ter, sério, de verdade. É isso, eu vou usar... Agora o público comenta aqui embaixo que concorda. Eu vou usar este vídeo, entendeu? No currículo, no Instagram. Botando linkadinho. Uma pessoa namorando um aquariano e dizendo que tá dando certo. Nossa, mas é porque é, gente. A gente é muito, sabe? O pessoal fala muito mal da gente. Qual é o teu signo? Adivinha. Touro. Não. Eu sou de escorpião. Nossa, talvez o meu filho seja de escorpião. Com ascendente em aquário. Mentira. E lua em capricórnio. Mas eu sou um amor, eu juro pra você. Caramba, eu tô uma pastráfrica. Eu sou muito, tipo, tum. Mas eu sou um amor, eu sou muito amor. Muito simpático de ele, gente. Mas eu sou. Ai, gente. Tô brincando. Tô brincando, gente. Não aceitam, não aceitam, não. Não, mas tem gente que eu conheço, gente que na internet é assim, ó. Ei, se não quer, se não quer, se não quer. Aí desliga a câmera. Ah, sou eu. Mas tem muita gente assim. Ao vale. Mas tem muita gente. Você já tá participando de eventos, eu não sei. Tinha que tocar o amor, ficar com aquelas coisas. Gente, é porque eu vou conhecer o povo famoso, gente. Eu fico toda animada, gente. Você tieta a pessoa de ficar tietando. Meu Deus, tem algum influenciador que você olha e fala assim, se eu encontrar essa pessoa, eu caio duro pra trás? Assim, eu sou muito fã da drama do Calypso. Então, eu ia falar de Calypso, calcinha preta. E tinha até outro nome, que era o Forró Cintura de Bola. Ah, você conhece também. Desejo de Menina também, eu conheço. Ah, tem muito Forró, gente, muito massa. Agora, de influenciador que eu vou cair pra trás, o Felipe Neto. Ih, ai, ai. Tô tranquilo. Ai, eu posso falar com a propriedade agora. Tô tranquilo, menina. Ai, deixa eu ver quem mais que eu poderia conhecer, que ficaria muito nervosa. Acho que a Tatá também, eu gosto muito da Tatá. Ai, eu caio duro. Ai, a Ana não é tão influenciadora, mas eu gosto muito dela, porque eu acompanho ela quando era criança. Minha mãe botava na TVzinha, assim, bem que tinha a Eliana. Ai, quer dar play? Não, eu descobri que ela dá play. Minha, você tá no cast com a Eliana. Aqui, ó. Ei, bom, quando eu descobri que ela dá play, né, eu fiquei... Eita, gente. Tá um passo, aquele negócio, aquele fio de sete pessoas. É o fio de sete pessoas. Não, porque, tipo assim, quando eu era criança, eu assistia muito os programas dela, né, da nossa época, tipo assim, via ela, assim. Eu acho que a gente também. Ai, tipo, foi uma memória muito boa que eu tenho com a Eliana e tudo mais. Acho que até quando eu acessar pessoalmente ficaria, caraca... Eu acho que é uma das pessoas que, se um dia, se tudo der certo vier aqui, eu vou ficar muito nervoso. Nossa, não manda mandar um beijo pra mim. Muito nervoso. Muito nervoso, porque... Eu também, eu acho também. Eu ficava assistindo, assim, tipo, meu Deus. Nossa, mas é porque ela marcou muito, tipo, é coisa de muita gente. Ajuda na nossa formação também, querendo ou não, né? Total, total. E aí, depois, sou bem, viu? Você tem alguém que... A Sandy, não, a Sandy é cantora, a Sandy é cantora. Você é Sandy? Não, mas também. A Sandy, sim. Conta, conta, a Sandy. Tem alguém que você... Tira na Marta. Eu vou falar Marta de novo. Marta. Vai, outra pessoa. Eu, tá. Outra pessoa... Você cairia pra trás. Eu queria muito que a gente conseguisse trazer daqui também a Paola. Ai, gente. A Paola. Ia ser um sonho. O meu nome tá perto dela ali na Play 9, gente. Não, eu fico aqui. Mariana Becker também, que da forma que eu adoro acompanhar. E a Giovana. Não, e acho que a Giovana, ela me seguiu no Instagram. Fiquei... Mas faz tempo isso. Será que não foi a neném dela que me seguiu? Você sabe que eu tenho uma história engraçada com a Giovana? Porque teve um momento muito curtinho que eu fiquei trabalhando num projeto da Giovana. Sim. E aí, a gente trocou o WhatsApp. E aí... É isso aí, eu vou colocar a Giovana aqui. Na primeira reunião, entrou eu, Camila e tal. Camila Dogueira e tal. Entrou. E aí, no meio do papo, a Camila falou assim... Ele tem um podcast. Ele falou assim... Eu me exponho o tempo inteiro. Tipo, mas... Beleza. E aí, o primeiro áudio que a Giovana me mandou foi me chamando de Gabriel. Gabriel? Que é o Gabriel. Gabri. Que ela trata tanto com o Gabriel. Ela, então, Gabriel. Ah, legal. O único áudio que eu tenho da Giovana, ela não tá falando meu nome. Não vou falar meu nome. Que eu poderia usar? Sabe, colocar num story. Tipo, eu e minha amiga Giovana me pedi um negócio lá. Gabriel. O Calcinha Preta, quando eu me deu... O Calcinha Preta, ano passado, a minha amiga Thalita, lá do meu pai Ceará, que eu gosto muito de vocês também. Se vocês verem esse podcast, vocês vão ver. Aí, ela conseguiu o vídeo do Calcinha Preta falando assim, Isabelle Morena de Abreu, feliz aniversário. Ah, não, não, é sobrenome, não, é errado. Falando não, é sobrenome. Não, é errado. Nossa, eu tinha essa época também. Eu tive umas amigas que elas viajavam, assim, pra ver artista e elas mandavam um vídeo. Aí falavam, Mariana, Mariana. E eu achava o máximo. Eu tenho vários vídeos. Nossa, porque tem muita gente famosa, a gente quer muito acessível. No dia que eu fui num evento que teve na Netflix, eu fiquei assim, vale, mulher, tu fala assim, sei lá o quê. Acho que massa. Todo mundo junto. Tem influenciador. Por exemplo, quando eu conheci o Tom que veio aqui, era muito de boa. Ai, o Tom é um fofo. Ele é demais. Ele é muito querido. Aí também quem foi, foi a Narissa também, que eu gosto muito dela, que é da Play 9. Eu lembro dos nomes aqui da Play 9. Aí, a hora da Play. Aí que eu conheci principalmente. Tá em casa, você vê. Os irmãos na torre, você tem numa mesa. E tipo assim, eles são muito famosos, né? Aí eu cheguei na mesa, eu fiquei conversando com eles. Aí eu, vale, amor. Vocês são famosos? Vocês são famosos? E eles são demais. São demais. São muito fofos, são muito fofos. É outra pessoa da Play 9 que eu gosto muito, assim. E a gente falou do seu estilo de roupa. A gente também já falou que você tem uma ligação com a música. Eu quero saber do seu estilo de música favorito. Talvez de qual década, assim, que você é mais ouro? Eu gosto... O meu favorito mesmo, que tipo, me tiro de qualquer assim, tristeza, é brega. Sério? Brega. Assim, eu gosto muito das internacionais. Mas os brega e os reggae, tipo, que tem, tipo, a Edson Gomes, coisas assim. Nossa, chega eu fico... Anastesiada, sabe? Quando eu tô muito triste, eu coloco o Tarcísio Acordinho, que é dessa época o Tarcísio. Já é dessa época, pelo menos. Mas os que, tipo, ficam muito bem mesmo são os brega. Tanto que quando eu crio as músicas, tipo, em volta dos roteirinhos, que é com brega, eu fico, tipo, toda... Eufórica. Porque é a dancinha e tudo mais. Sim, sim, sim. Eu acho que é mais do brega. Eu comecei a escutar um pouquinho de brega, de forró, depois de um vídeo que viralizou com a música da Priscila Senna. Conhece Priscila Senna? Eu sou. Aqui, aquele vídeo... Ai, gente. É sorte. Não. Ah, tá. Eu pensei que você é Marina Senna, também conheço ela. Inclusive, ouçam o Vice Inerente. Aquele que eu não vou ouvir nada. Você me perguntou a semana toda, você está indo a gente ver. Eu perguntei a semana toda, você já ouviu o Vice Inerente? Eu tô assim. É. Mas é uma música sorte. E aí tem um casal super apaixonado dançando no vídeo. É bonito. Como tu tá treinando fanfic. Daqui a pouco vai ser namorada. Ela tá apaixonada. Eu acho que... Quando eu tava apaixonada, Não, não estou. Aí tá a hora, Marina. Não estou. Não, Vila. Não estou. E platônico, assim. Você olha e tá... Suspirando. A gente pode estar interessado nas pessoas, não é? Desviando nem um olhar. Nem um olhar vinho desviado. Que isso, amigo. Não é pra expor assim, né? Metaforando. Esse olhar desviado, oitavô a voz. Incerteza. Então, né, menina? Falando ainda de música, O que que você ouve fora o que a galera já sabe? Que é brega, que são as músicas... O que que você ouve que a galera fala? O quê? Eu escuto poeta. Escuto poeta todo sabor. Já escuto. Gente, não. O que que é poeta todo sabor? Não sabe, não. Não. Faixa 10, gente. Não sei. A minha vida, eu não sei. Quem é? Ela tá sentindo... Ela é assim. Não sei. Agora, como é que eu vou contar essa música aí, Dante? Por favor. Olhando a vibe, toda a estética, já me veio uma Lana Del Rey. Lana Del Rey. Não, Lana Del Rey. Mas eu acho que ainda entrega um pouquinho que eu sou do Lana Del Rey. Tem a galera que faz essa... É, Taylor Swift, Lana Del Rey. É toda essa estética. E a gente tava juntando o dia de pôr do Taylor Swift, mas vou também. Você gosta da Lana? Gosto. Eu também. E eu sou muito fã de Guns N' Roses, mas assim de rock. Daqui quando foi pro Rock Hill, gente, eu tava tão emocionada que eu tava lá no meio da multidão, assim, igual... Não, e também tava dando tacão do CPM 22, o mesmo dia que eu tava. Eu sou muito fã de CPM 22 também, Raimunds. Eu amei que a gente foi do brega pro CPM 22, Guns N' Roses. Ah, Raimunds também. Ah, Raimunds também. Ah, Raimunds é muito bom. Tipo, não sei se é da minha época, Raimunds. Acho que um pouquinho. Eu fui no show do Raimunds no antigo Florença, na Vila da Penha. Praga do TV Soste. Tive muita sorte, porque... E eu não fui pelo Raimunds. Eu fui por uma banda, inclusive, vou fazer um apelo. Tem uma banda que não existe mais chamada Mop Top. Ouçam essa banda, gente. Vamos ouvir. Ó, o diretor ama Mop Top. Mop Top. Eu fui... O Gabriel? Ó, o diretor aqui. Eu fui no show do... Eu fui nesse show pra assistir só o Mop Top. Sério? Só o Mop Top. E era Raimunds. A galera... Meu Deus, Raimunds. Cara, eu quero... Eu quero assistir Mop Top. E eu fiquei, tipo assim, o show aqui, eu aqui. Cantando todas as músicas. Todas as músicas. E até hoje eu ouço. Até hoje eu ouço. E eu que... Tem, total. Ele tem um som meio retrô. O Mop Top tem esse som retrô. Vou ouvir. Desculpa, eu já respondi o diretor, porque eu achei que a gente tava conversando. Mas o Mop Top tem um som retrô. E é muito bom de ouvir. Acho que... Talvez você goste. Posso ouvir. Muito bem apresentou uma banda. Muito bom. Vou apresentar uma banda pra vocês também. Selvaez à Procura de Lei, que é lá de Fortaleza. Como é o nome? Selvaez à Procura de Lei. Selvaez à Procura de Lei. Eu já ouvi falar. Eles vão tocar... Eu não, não é não. Eles já tocaram até, tipo... Acho que aqui em São Paulo. A gente já tocaram aqui no Rio. Engatou a minha próxima pergunta, que era mudar... A mudança, né? A mudança, né? O que influenciou pra você se mudar? Pra São Paulo? Sim. A questão, tipo... No começo foi por causa de trabalho, que era com a moda, que ficava mais fácil de ir pros cast e tudo mais. E aí, depois eu ia pra Minas, por causa do Gabriel. Só por causa dele. Porque vocês começaram a programar, tipo, ah, queremos ter uma vida juntos e vamos parar juntos. Ah, isso aí não chega nessa história, né? Vou expor aqui pra todo mundo. Gente, o Gabriel simplesmente me chamou pra poder morar com ele ali no terceiro dia, que a gente tava se conhecendo. Só que não foi morar com ele. É porque, tipo assim, eu era de uma casa de modelos, amigos, e a minha era de outra. Aí a gente foi pra casa de modelo, mesmo que a dele, que, tipo assim, moram várias meninas, meninas, tipo assim, vários modelos, sabe? É tranquilo morar nesses lugares? Não. É. Eu vou chegar nesse ponto e eu quero saber lá. Todo mundo sabe o que é. Então o povo sabe o que é a extração de menina, vou nem passar pano pra isso. Aí, a gente dividiu o mesmo quarto, né? Amizade. Mas era só amigos. Amizade. Amo ser seu amigo. Amo ser seu amigo. Mas a gente era só amigo, gente, sério. Tipo, no começo. A gente não tinha nada assim. A gente assistia filme, mas e quando, né? Tudo mais. Só que era aquela coisa, tipo, só amizade, não tinha nada demais. Aí ele fala, mas Isabel, tu tem que parar de fazer essa fanpique, porque a amizade tá na tua cabeça. Aí ele vai e expõe, né? Tipo, pra todo mundo. Entende? Porque eu sou formada em doramas. Ah! Doramas! Doramas! Aí, tipo... Qual o seu favorito? Tudo bem não ser normal. Ai, feio! Dorama é aquilo que eu já falei aqui do... Não, aquilo é Cadrama. Cadrama? Nunca assisti Cadrama. Tem uns nos streamings, tem um da... Ah, eu até sigo lá no Instagram. Que é da menina que é fã de uma... De um cara e ela começa a trabalhar com esse cara. É tudo muito assim. Menina, eu sei que cada episódio tem tipo uma hora. É. E só no oitavo episódio eles dão os primeiros beijos. É isso. Menina, tudo bem não ser normal. Foi só uma coisa assim, ó. É. Um negocinho. Eu lembro. E vários cortes, vários cortes. Eu peguei alguns cortes, assim. Eu ia assistindo que é meio escanhada. A gente tava assistindo e ela adorava. E aí, eu peguei e falei e aí, gente? E aí? O negócio é... O muito bom é Alquimia das Almas também que eu tô até assistindo agora. É muito bom. Tipo, entre umas lives bem assim. A Love Sobreath também é muito bom. Aquele que tem que tem num stream chamado Alição que falam que a menina sofre mais do que a Juliette. É. A bichinha sofre. E aí, Juliette? É bom. Um beijo, Juliette. Inclusive, os caras são muito fofos comigo no Twitter, tá? Eles são fofos. Mas mudando de assunto, voltando. Casa de modelo. Ai, gente. É muito complicado. Rola muita... O povo é muito baseado no bagunceiro. E se tu gosta, tipo, de arrumar as coisas, mas não dá certo. Isso é leve, né? Aconteceu algumas coisas também. Brigas, blá, blá, blá. E pessoas sem noção, sabe? Só que é aquela coisa, tipo... Pelo menos as meninas. E as meninas. A gente tenta passar ao máximo de boa. Só que, gente, tem histórias. E até o total aricórdio também. As coisas assim, sabe? Nesse nível. Meu Deus. Umazinha pra gente, vai. É, não precisa dar nome, não. É, não precisa dar nome. A Bruna o quê? Não, é simplesmente... Uma menina, tipo, era amiga da outra. E aí, ela tava ficando com o menino, né? E aí, ela pegou... Ainda foi ficando, sabe? É, tipo, se apoiando, eles dois, tudo mais. Ela foi lá e pegou. Ah, das minhas. Conheço, essa história é minha. Só das minhas. Só das minhas. Deu bobeira? Aconteceu. Não gosto de talarica. Não, gente. É sobre isso. Já me talaricaram muito. Mentira. Nossa, demais. Sério? Sério. As seguidoras não em cima de Gabriel, não. Ah, não. Mas, tipo assim, ah... É a sororidade, você deixa de lado. Fala, olha aqui. Só que não, né? Tipo, todo mundo já tá em cima dele, tipo, tem umas pessoas... Eu não vejo quem tá em cima de mim, mas aí... Eu acho que o povo tá em cima de mim. Ah, ignora essa galera aí. Eu fico, mano, essa pessoa... Deixa pra lá, tipo, isso, entendeu? Gente... Porque nem quando eu era solteira, não dava, tipo, cabimento, assim. Sim. Eu não gosto... O povo diz que eu sou alguma coisa que... Eu não gosto, tipo assim... Tipo assim, eu gostava do Gabriel. Mas, tipo, também... Antes de gostar do Gabriel, eu era apaixonadinha por uma menina. Mas, tipo assim, eu não era... Não dava com a intenção de, tipo, sei lá... Ah, eu vou ficar com o menino e tudo mais. Tipo, não tinha isso, sabe? Tipo, assim, é gostar de uma pessoa. Tanto que, tipo assim, eu não ficava perdendo tempo conversando com a pessoa, tipo... Ah, eu quero ele ficar, essas coisas e tudo mais. Tipo, ah... Vou o quê? Só ficar trocando saliva com a parede? Tipo, é a mesma coisa. Porque nem tem uma vez que eu tentei ficar com o menino, né? E aí, gente, parece que tava beijando a parede. Aí eu fiquei... E aí o menino... Ah, vamos ficar de novo. Só que aí eu... Prefiro eu estar na rádia. Aí eu não, mano. Nem falei nada. Depois, assim, peguei o beco mesmo. E, tipo, o menino era lindo, sabe? Tipo... Não, a Gabriela era feia. O Gabriela era muito feia. O horrível, triste. O menino... Não, o menino... Ele tá falando assim... Ah, não, é? Ah, mas a gente tem uns tropeços na vida. É, tipo assim... Ai, com 18 anos, assim, sabe? Enfim... Passado. Ficou lá. Passado, passado. Passado, passado. A gente tem uns tropeços na vida. Todo mundo tem um passado. É que nem o pessoal fala assim... Tem umas ridículas, né? Enfim, né? Isso. Soronidade, cacete. Entendente. Ó, tem uma coisa... Soronidade aqui não. Amo muito feminino, gente. Mas às vezes também tem umas meninas, gente, que são muito paia comigo. Sério. Principalmente, às vezes que eu tô na academia, né? E as meninas estão na minha frente, do Gabriel. Eu fico valente. Eu não sou irmão dele. Gente. Sério, gente. E é de propósito. Mas que é de propósito, sabe? Eu fico... Nossa. Aí eu fico com cara de taxa, assim. Ah, tá com peso. Mas tem gente que faz, né? É aquela brincadeira. Não, assim, longe de mim. Incentivar a agressão. Ai, eu mandava vontade de dar vontade de dar... Ai, voou da minha mão. Dá vontade de dar vontade de dar vontade de dar vontade de dar vontade. Ela apoiada, não. É, tá errado. Dá vontade, né? Dá vontade. Aquele meme, assim. Vamos me interessar por solteiro? Alguém que ninguém quer? Aquelas pessoas, não é? A menina leva muito assim. Sim. Eu vou me interessar por uma pessoa solteira? Alguém que ninguém quis? Eu não quero... Se ninguém quis, é porque tem alguma coisa. É, algum problema tem. Ah, algum problema tem. Boa. Ah, eu já quero mais. Ah, eu sou muito fã de um caldeirão. Não, tu fez assim. Ah! Então, ele é uma pessoa caída pra trás. Hoje no caldeirão. Sério? Sério. Da Barbie Girl? Da Barbie Girl. Eu e o Gabriel é muito fã dele. A gente acompanha a gente no Paz de uma história. É isso. A gente vai lá do Brasil todo dia de noite. Ah! Deixa eu te falar uma coisa, Bel. A gente tá caminhando pra um lugar. A gente tem uma dinâmica. Ai, eu já fiquei tenso. Mas a gente também tem uma revelação. Quer fazer antes ou depois da dinâmica? Que isso. Vamos fazer a dinâmica antes. A dinâmica antes. Então tá, sei que sabe. Separando pro final. A gente tem algumas frases aqui. Não, não é. Ó. A questão é o seguinte. A gente vai te dar umas definições. Certo. E aí você vai ter que colocar uma gíria. Alguma palavra, uma referência. E você tem, né? Que faça sentido. Certo, certo, certo. A frase. Então, quer falar primeiro, amigo? Começa aí. Tá, tá bom. Vamos lá. Ó, eu vou te dar uma frase. Alguma coisa é muito legal. Ótima, incrível. Essa coisa é o quê? Deixa eu ver alguma coisa incrível. Não tem tempo, não. 3, 2, 1. Pode ser uma gíria atual, é. Uma gíria atual ou regional, por exemplo. É, você quer que eu adivinhe uma gíria? Não, não, não. Não é adivinhar, não. Não é adivinhar, não. Você que vai dizer pra gente. Como que você diz uma coisa que é muito legal. Ah, é muito massa, mano. Massa. Muito massa. Eu uso massa. Eu uso massa. É, mas aí é de quantos adaptados. Eu uso massa. Uma pessoa que é muito bonita, tipo o sapão de hoje em dia. Como que você fala? O sapão de hoje em dia? É. É da época dos nossos avós. Deixa eu ver. Você sabe da gíria sapão? Quando a pessoa é muito bonita. Nossa, que sapão. É. Ah, agora lembrei, gente. Você é dessa época ou não? Não. O do sapão foi por causa daquela novela Mutantes. Sério? Que você fala da Record. Tá brincando. Juro. Eu acho que era mais antigo. Não, e aparecia um sapo enorme e a menina falava, meu Deus, que sapão. E aí, virou um meme. Me sentindo, você sabia agora. Você sabia? Você sabia? Virou um meme. Ah, eu acho que lá a gente fala... O que eu falaria? Não, não é bonita. É outra coisa, mas eu não vou lembrar agora. Como que você chama o Gabriel? Ah, a gente chama o Gabriel só quer ser as pregas direto. O quê? Só quer ser as pregas direto. Só quer ser as pregas? Ah, mas eu quis ser, acho que só quer ser bonita. Eu jamais ia imaginar. Só quer ser as pregas. É a pessoa que se acha. É, as pregas, né? Vai ver de onde, meu amor? O que é prega? É, acho que... Tudo bom, tudo bom. Ok, ok. Uma pessoa que é muito bobinha, tolinha. Abastalhado. Já não sei, já não sei. Deixa eu ver também. Tem um negócio que a gente fala que se louquei na cabeça. Que fala direto. Ah, esqueci, gente. Eu falo biruleibe da cabeça. Ele fala biruleibe, o Gabriel. Eu falo biruleibe. A gente tem aqui a opção de abirobado. Abirobado? Ah, abirobado é da minha cidade. Aí, ó. Olha, tudo, tudo, tudo. Que você conhece. Temos aqui um roteirista que pesquisou sobre. Agora, uma ideia sem sentido. Como assim? Um negócio sem sentido. É, teve uma ideia muito incrível. Você fala, mano. Eu ia falar o nome daquilo que a gente também usa. Que ideia é essa? Que diabo é isso? Que diabo é isso? Gosto. Ó, a ideia de Jerico. No live, a gente vai falar que diabo é isso, mano. Que diabo é isso? Eu adoro, eu adoro, adoro. Ó, a próxima é. Uma pessoa que tem pernas finas. Ih, salse-bite baleado. Eu só escutava esse dia da minha vó. Como é? Salse-bite baleado. Salse-bite baleado? É, salse-bite baleado. O que é isso? É que eu tô perguntando. Gente, aqui tá cambito. O pessoal fala que é cambitinho. Tem cambito. Mas a vó fazia menina é salse-bite menina. Tá raquítica, menina. Isso que tá vó fazia. Eu adoro. Eu adoro isso. Não é isso? Quando você tá triste. Eu uso muito essa. Ah, eu falo... Eu tô me sentindo troncha. Me sentindo coisada. Coisada. Coisada eu uso pra muita coisa. Deixa eu ver o que mais. Até pra coisas. Até pra coisas. Brocochô. Eu acho que... É, brocochô. Mas brocochô eu não uso. Eu uso troncha. Eu tô com troncha hoje. Eu uso muito brocochô. Brocochô, eu uso brocochô. Aham. Brocochô, eu acho fofinho. É fofo. Acho fofo. É brocochôzinha. É, brocochôzinha. É, brocochôzinha. Ó, a próxima é... Quando não se entende nada. A pessoa te falou uma coisa e você não entendeu nada. Ah, o diabetes também se aplica muito a isso. Como? O diabetes também se aplica muito a isso. Diabetes. Ah, quando você não captou. Ah, faz sentido. Gosto, gosto. Eu vou usar. Aqui, você conhece o bulhufas? O que é isso? Bulhufas? Cara, eu já usei muito bulhufas. Eu não entendi bulhufas. Nunca... Achei chique. Achei chique. E aqui tem necas de pitibiriba. Nossa, isso aí... Pitibiriba. Pitibiriba. Tem de nada... Necas de pitibiriba. Tem de nada. Ah, tá. Não, eu precisava falar assim... É bem antigo, eu lembro que eu... Bem, bem. Minha mãe usava muito isso. Bem, bem. Necas de pitibiriba. Essa eu uso. A próxima. A próxima eu uso. Vou usar na próxima mateira. Um grupo de amigos, eles são... Por exemplo, você tá num grupo de amigos muito fechado. Aqui a gente chama de, tipo, panelinha. Isso, tipo panelinha. Não sei, peraí. Não, o pessoal, tipo, geralmente só fala... Aqui a gente usa muito patota. Patotinha. Patotinha? Aham. Gente, tô aprendendo as direitos do blog. Patotinha. Essa eu uso ainda. Patotinha, patotinha. Minha mãe usava isso pra mim e pra minha prima. Aí, é patotinha. Quando chegavam juntas, chegavam juntos, chegou a patota. É isso mesmo. Ó, a próxima é quando você dá... Ela vai dar pateto. Pateto. Pateta. As patetinhas. As patetinhas. Quando você tem que dar a volta por lá, você tem que fazer um contorno. Tem que dar... Não, tem lá. É arrodear. Arrodear. Você arrodeia assim e aí, pronto, você vai. E agora... A última. Um lugar que é muito longe. Perto de onde... Lá no Caixa Prego. Ah. Caixa Prego. Bem melhor. Adorei, adorei esse. Caixa Prego. Aqui a gente tem Baixa d'Egua. Ah, tem Baixa d'Egua. Lá também tem Caixa d'Egua. Lá, inclusive, tem o Baixa d'Egua, que é o nome de Baixa também. Ah, Baixa d'Egua. Baixa d'Egua. Muito bom, muito bom. A gente tem onde Judas perdeu as botas. Olha, gente. É um seu muito chique aqui também. Ah, que é o que a gente... Lá o Judas perdeu as botas. Fiquei gourmetizado. Aí a gente... Não, e aí a gente ainda melhorou. Tipo, se ele perdeu as botas, tem onde ele perdeu a meia. Depois. A gente vai piorando. É longe demais. É longe pra caramba. Agora eu tenho uma questão. Porque, assim, chegamos ao final do episódio. Acho que a gente pode falar agora. Então, peraí. Ó, mas se sair daqui, eu vou saber que você... Eu vou saber que você... É todo mundo aqui assinando um contrário. Um NDA, um NDA. Ninguém pode falar nada. Não pode falar nada. Não conta pra minha mãe. É o quê? Não conta pra dona Rosinha. Pediram pra tirar o Pedro, porque o Pedro é de Guarulho. Eu acho melhor que você ir embora. Olha, não conta pra dona Rosinha e pra vaga. Porque se votarem pra minha mãe, a mãe é capaz de postar num tweet. Por favor. Nossa, minha mãe tivesse um tweet, mas minha mãe estaria expondo tudo, todo mundo. Ainda bem que ela não tem tweet. Olha lá. Eu vou contar 3, 2, 1. Tá? Não, eu vou perguntar pra vocês. O que vocês acham que é? Eu acho que é menina. Eu acho que é menino. Eu acho que é menino. Eu acho que ela tá muito menino. Eu acho que ela tá em cara de muito menino. É menino! É menino! Ela tá emocionada! Ela falou abelhinha. Olha o que tá dando de atriz. Ela falou de abelhinha. Quando ela falou abelhinha. Não, é pra despistar. É menino. É menino. Então tá. Quando você despista, às vezes você quer levar a pessoa pro lado, que já é. Ela quer levar pro outro lado, mas talvez não seja. Aí é pra coisa. Tá bom. Eu? E a gente vai descobri-lo na vida da pessoa também, né? Aquelas coisas, né? Sabe? Revelação. Sim. 3, 2, 1. Lembrando que a maioria, nas tropas das abelhas, a maioria são homens. Só tem a abelha e a rainha. Mas a rainha é a rainha. A rainha é quem? A mãe. Então... 3, 2, 1... É menina. E todo mundo pode contar bem. O bolo, cadê os balões? Já escolheu o nome? Já. Qual é? Você não vai ter contado? Não, eu vou contar depois. Vou contar depois. Porque se não, eu quero que vai me matar. Uma de cada vez. É ótimo. Confiram, então, nas suas redes sociais. Exatamente. Me sigam no Instagram. Exatamente. Então, olha... Bel, muito obrigada. Adoramos saber em primeira mão. Obrigada pela confiança. Olha, gente, sem contar, eu vou saber que foi ele. Ele tá contando pra mim. Porque eu sinto que ele twitta essas coisas. É o sexto sentido, sabe? O risco de bofogueira. Gente, eu não gosto nada. Eu não gosto nada. Eu sinto que talvez seja o dono da Showcase, sei lá. Eu fico nervoso, tipo, ai, eu tenho vontade de contar. Fico, mas eu não conto. Eu não conto. Marca as patrocínio. Não sou o correspondente oficial da Showcase, diretamente do pote da Play. Não sou. Não sou. Bel, amei. De verdade. Amamos, amamos, amamos. Desculpa ter que agradecido muito, gente. Pra vocês não entenderem. Não, não, não. Botou a legenda. Não, a gente amou. A gente amou. A gente adorou te conhecer. A gente adora o seu conteúdo. E que você continue fazendo isso. Ai, vamos terminar com você fazendo o meu passinho do Chico? Vamos. Deixa eu só dar uns recados, só uns recados. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo pra todo mundo. Lembrando que as redes da Bel, a minha, a da Mari e a da Play 9 vão estar na descrição desse vídeo. E esse episódio tá disponível lá no Spotify, disponível em vídeo. E nas plataformas de áudio, tá disponível sabe em quê, Mari? Áudio. Exatamente. Você sai de tudo, hein? Ó, fica aqui. Não sai daqui, porque aqui em cima tem outro vídeo que você pode clicar pra assistir, tá? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Ai, aqui. Ai, só tem você. É isso? Só tem uma remolência. Mas, quem e você? Abraço pra família do Reginaldo Rossi. Só tem uma remolência. Eu amo uma jogada, é um forro. Um beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.